Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Espero muito que sim. Bom, pessoal, meninas e meninos, bora pra mais uma faxina aqui, né? No meu barraco. E aí, gente, tô mostrando pra vocês aqui como é que tá a bagunça, né? Aparentemente assim, não está tão bagunçado não, né? Mas aí a gente vai vendo a bagunça conforme a gente vai arrumando, né? Porque conforme vai arrumando um cômodo, aí vai sair na sujeira, aí vai arrumando outro, vai sair na sujeira. Enfim, aí depois é que a gente vê mesmo a bagunça que tá. Aqui em cima do rack tem vasilha, tem copo, tem papel pelo chão, tem livro. Aqui no quarto das meninas, né? No centro aqui da reciclagem não poderia estar diferente. Aparentemente está organizado. Enfim, até um certo momento, né? Porque tem roupa pelo chão, tem tudo. E aí, eu achei que estava organizado, né, minha gente? Até eu entrar lá pra arrumar. Aí, tô mostrando aqui pra vocês o banheiro também. Tem roupa espalhada aí, tem que tirar essas roupas daí. Tirar toalha, colocar tudo pra lavar também. E aí, dá uma geral aí também, né? Gente, se vocês... O vaso lá, cheio de mijo. E, gente, se vocês ficarem escutando aí barulho de galinha, é porque eu estou aqui na varanda, tá? Colocando a voz no vídeo. E aí, elas estão aqui solta. Então, se vocês escutarem, é porque elas estão aqui. Aí, enfim, tô mostrando aqui a cozinha pra vocês, né? É a baguncinha que está. Aqui em cima desse negócio aqui, até que não está tão bagunçado. Aliás, não tá nem bagunçado, né, minha gente? Porque eu arrumei no último vídeo. É com vocês, organizando aí os potes herméticos. Enfim, aqui na pia tem um mundaréu de louça. Aqui na varanda, nossa, tá uma sujeira só. Porque está chovendo muito aqui, todo santo dia. E aí, a cachorra, né, a gente tem até que fazer a casinha dela. Fica subindo e descendo toda hora. Então, suja tudo. Aí, essa semana, meu marido vai ver se faz a casinha dela. Pra poder ela ter onde dormir, né? Porque, por enquanto, ela está dormindo aqui na varanda. Porque não tem lugar. Mas, enfim, vim aqui já pro quarto. Comecei a drobar esse lençol aí, tá bom, minha gente? E eu acordei, gente, bem cedo pra fazer essa faxina. Pra ver se eu não passava o dia todo faxinando. Por quê, gente? Porque eu estou gravando esse vídeo em tempo real. Significa o quê? Que hoje é quinta-feira. Acho que é dia 3 de novembro, né? Ontem foi feriado, quarta-feira. E aí, eu acordei cedo, gente. Pra dar tempo de soltar o vídeo pra vocês no mesmo dia. Porque hoje é quinta-feira, é dia de vídeo, né? Então, se o vídeo sai um pouquinho tarde, aí vocês já sabem o motivo. É porque eu terminei um pouquinho tarde também a faxina. Aí, eu tive que parar pra editar o vídeo. Enfim, é assim, um rolê todo, sabe? É tudo um problema. Aí, minha gente, tô tirando essas coisas daí de dentro, né? Pra poder limpar o quarto. E, gente, como aqui tá chovendo, eu não vou tirar as coisas de dentro dos cômodos, né? Por quê? Porque eu não quero ficar mexendo com água. Porque aqui tá um frio, mas tá um frio, gente. Vocês não têm noção, não. Eu tive que abrir a janela pra ver se clareava mais. O vídeo tá até um pouquinho escuro. Peço até desculpa pra vocês. Mas é porque tá chovendo. O tempo tá muito nublado. E, então, eu tive que abrir a janela aí, né? Aí, tô com uma blusa de frio, gente. Porque tá muito frio. Muito frio mesmo. E chovendo direto. Tá chovendo aqui desde domingo. Pra vocês terem noção. Bom, gente, voltando aqui à faxina, eu tive que dar uma pausa. Porque, como eu falei pra vocês, eu estou aqui na varanda, né? No caso, na lavanderia. Narrando o vídeo. E aí, tem um vizinho aqui atrás que ele tá chapado. E tá gritando toda hora. Então, eu tive que dar uma pausa. E dentro de casa, também, não tem como botar a voz no vídeo. Porque as meninas ficam gritando toda hora. Então, é assim, né? É tudo... Meu Deus do céu. Olha, a gente que grava vídeo pro YouTube é muito complicado. Muito difícil. Vocês não tem noção, não, gente. Mas, enfim. Tô reclamando, não, viu? Muito pelo... Ó, acho que dá de você se cortar o grito aí. Mas, enfim. Vamos voltar aqui pro foco do vídeo. Se ele continuar gritando, eu vou ter que dar um jeito de entrar pra dentro de casa e continuar. Aí, enfim. Afastei aí a cama, né? Pra limpar logo aí, joguei cloro e detergente, tudo. Tirei todo o sabão. Já vim com o desinfetante. Porque, gente. Eu não queria ficar muito mexendo com água, sabe? Porque aí, vocês sabem, né? As mães... Todo mundo pode adoecer. Mas quem não pode adoecer é a mãe, né? Porque a mãe tem que fazer tudo dentro de casa. Tem que cuidar do filho. Fazer comida. Tudo, enfim. Então, a gente não pode adoecer. E aí, eu tava evitando o máximo ficar pegando minha água. Mas aí, você sabe, né, gente? Faxina não tem jeito, não. A gente tem que pegar em água, de qualquer jeito. Enfim, a dona de casa não tem um dia de paz. Mas aí, pelo menos o chão vai ficar bem limpinho, tá? Porque, é assim, eu não joguei água. Mas eu afastei os móveis, tudo de lugar. Tudo não, né? Porque esse guarda-roupa aí, eu não dou conta de tirar ele, não. Porque ele tá pesado, tá com roupa dentro. Então, pra me organizar... Organizar não. Trocar esse guarda-roupa de lugar. Tem que ser um dia, assim, que eu for organizar ele, entendeu? Aproveitar, tirar um monte de roupa de dentro. E mudar ele de lugar. Gente, eu tô doida pra mudar esse quarto aí, meu. E a sala também de lugar. Porque eu já não aguento mais ver a sala nessa posição. Mas aí, o que acontece, né? Meu marido não tem tempo, né? E pra fazer isso, ele tem que estar em casa. Então, ele tá sem tempo. Mas, enfim, eu deixei a cama aí, voltei a cama pro mesmo lugar, tá bom? Coloquei aí uma fronha no colchão. E, gente, teve um comentário aí, eu acho que foi do último vídeo que eu fiz faxina. Uma moça... Uma moça não, uma menina, eu acho. Uma mulher. Comentou assim, nossa, que colchão sujo. Esse meu aí, do meu quarto. Falando aqui, pra ela, que, minha linda, eu não sou cega não, viu? Não sou cega não. E outra, o colchão, o colchão em si não está sujo. O que tá sujo, gente, é a base do colchão. Porque eu tirei o pé dele. Entendeu? Tem um tempinho que eu tirei o pé desse colchão. E aí, conforme eu vou limpando, né, gente? Vai, vai, vou jogando água, essas coisas, vai espirrando. Por isso que, às vezes, eu tiro os móveis do lugar, tudo, pra não acontecer isso. Mas é porque eu, no momento, eu tô dando prioridade pras outras, pra outras coisas. Pra depois vir dar prioridade pro que eu acho, assim, Que, no momento, não tá tendo tanta necessidade, né? No caso, o colchão. Depois eu vou comprar. Mas o colchão em si, ele não está podre, não, viu? Enfim. Eu tenho olhos, eu não sou cega. Assim, eu sou miopia, sabe? Porque eu tenho problema de vista, mas eu não sou cega, não. Tá bom? Porque as pessoas só prestam pra criticar. Todo vídeo que eu posto, vem uma pessoa criticar alguma coisa. Mas, enfim, eu já falei que eu não vou ligar pra isso. E é isso, né? Essa pessoa até comentei ainda, ainda falei pra ela, que se ela quiser me dar um colchão novo, Eu passo meu endereço pra ela, porque eu ainda não tenho caixa postal. E aí, ela me manda, né? Ela me envia um colchão novo, já que ela tá tão incomodada com o pé lá da cama lá, que tá sujo. Mas vamos aqui, vamos focar no vídeo, né? Vamos aqui. Aí, cheguei aqui na sala, gente. Vim limpar esse rack aí, né? Primeiro vim com um pano bem molhado mesmo, pra tirar toda a poeira dele. Aí, depois eu vim com o pano seco e com veja, né? Pra limpar e tirar a poeirinha aqui, o restinho da poeira que ficou, os pelinhos, né? Do pano molhado. Pra poder a gente coisar. Em cima do barzinho aí, tem até umas coisinhas aí, mas é coisinha das meninas. Sabe? Às vezes é uns livros que eu acho perdido por aí, aí eu jogo aí em cima, porque... Ai, minha gente, eu não sei, então. Eu já falei pra vocês que eu tenho que montar uma livraria, e vocês não acreditam. Mas daqui a pouco vocês vão ver. Juro pra ti. Daqui a pouco vocês vão ver. Lá no quartinho delas, né? Que a gente não pode tá falando outra coisa. Mas lá no centro de reciclagem, vocês vão ver como é que tá. Quando eu puxar a cama, tudo. Aí, enfim, fui... Já limpei ali o rack, né? Aí vim aqui, tirei ali o aparelho ali, porque... É o aparelho da TV, da televisão, né? Da gente assistir a internet, tudo. Aí tirei de lá. Eu ia logo limpar o rack, gente. Mas eu lembrei que eu tinha que varrer primeiro a sala. A dicção. A dicção começou a chegar. Enfim, relevem. Aí eu lembrei que primeiro eu tinha que varrer a sala, né? Porque se eu limpasse o rack primeiro, a poeira ia vir todinha pra cima do rack de novo. Ou seja, ia sujar tudo de novo. Aí eu fui logo varrer ali o chão, né? Pelo menos a metade. Bati ali o sofá. É... E vou afastar ele mais pra trás depois. Pra poder limpar ali debaixo dele. Porque pega muito, muita sujeira também debaixo. Eu queria levantar ele, gente. Pra limpar embaixo, sabe? Passar uma vassourinha também em cima. Só que ele é grudado um no outro. Ele até solta, sabe? As duas partes. Mas é muito pesado. E sozinho eu não dou conta não. E eu tenho medo de quebrar, danificar ele. Enfim, meu marido não tava aqui. Então é por isso que eu não faço isso. Ali naquela hora, gente, eu puxei esse rack aí. E eu fiz a pior... É... Vou até, assim, soletrar pra vocês. M-E-R-D-A. Merda. Que o roteador caiu aí com tudo no chão. Ele já estava, assim, rachado no meio. E aí, quando eu puxei o rack, ele foi direto pro chão. E aí, minha gente, eu tive que parar o vídeo, né? Pra mim tentar ali recuperar o bichinho, ó. Tô tentando ali, né? Ver se ele volta a vida dele normal. As peças dele caiu tudo. Tudo. E aí, ou seja, com muito cuidado eu consegui fazer ele voltar. Mas ele tá todo despregado. E, gente, ele já tava com problema, né? Faz dias já, depois que ele rachou no meio, que caiu. Eu dando as faxinas na casa, eu não presto atenção. Principalmente quando eu vou tirar esse rack e esse barzinho aí do lugar. Ah, eu não presto atenção. Aí, eu puxei com tudo. Já a terceira vez que eu faço isso. E, dessa vez, ele venceu a batalha, sabe? Ele venceu a guerra. E aí, ele se desmontou todo. E aí, ou seja, eu já tive que ligar lá pro pessoal da internet, né? Porque eu precisava falar com vocês. Falar com vocês, não. Postar o vídeo pra vocês. Então, eu tive que entrar em contato com o pessoal da internet. Pausei o vídeo aí. Pra eles, perguntando se eles tinham outro roteador lá, né? Pra colocar num lugar desse. Porque, se eu for comprar pela internet, demora pra chegar. Eu não podia ficar sem internet porque eu preciso subir vídeo pra vocês. Aí, enfim. Resolvi tudo lá com eles. Amanhã, eles já vêm colocar a internet, né? Um novo roteador, no caso. Por enquanto, ele tá funcionando, viu, minha gente? Mas, assim, ele tá intocável. Não pode triscar nele pra nada. Aí, foi isso, né? Eu, do meu jeitinho bruto de limpar as coisas de C, quebrei o roteador todo. Aí, afastei ali o rack, né? Já tinha limpado ali o rack, como vocês viram. Enquanto eu tava falando sobre o roteador. Aí, vi limpar aqui. Não joguei água, tá, minha gente? Só joguei cloro mesmo e sabão líquido. Sabão que eu lavo louça, viu? Porque eu jogo a sabão que eu lavo louça mesmo. Porque o bicho saboa e então limpa direitinho. Então, pra mim, não tem problema nenhum. Aí, finalizei lá de trás do rack. Botei ele pro lugar, junto com o bazinho. Já vim aqui jogando cloro atrás do sofá. E detergente, né? E passando o pano bem molhado mesmo, gente. Pra sair bem a sujeira, tá bom? E aí, depois tirei todo o sabão dele do chão, né? Pra poder esperar, minha gente, secar. Pra mim poder colocar o sofá pra trás. Pra poder limpar a frente. Enfim, como vocês sabem, é todo um rolê. Aí, eu tenho que ficar parando aí pra dar atenção pra minhas filhas. Ver o que elas querem, que toda hora elas ficam me chamando. Enfim. Aí, é isso. Dona de casa é assim, vida de mãe é assim, né? Aí, terminei lá de trás, né? Vim pra cá pro centro aqui da sala. Também joguei cloro, joguei detergente. E já vim limpando aqui. Já tinha colocado o rack lá, né? Com o basinho no lugar, como eu falei pra vocês. E limpando ali o meio. E aí, eu não troquei a cortina também, gente, da sala. Porque ela não tá tão suja. E esses dias aqui, como tá só chovendo, a casa fica todo o tempo trancada, viu? Eu não gosto de casa aberta não, gente. Não sei porque é uma coisa minha, mas eu não gosto não. E até porque aqui também é na beira da rua, né? E os outros passam, ficam olhando pra dentro de casa, enfim. A sala, vim aqui pro quarto das meninas. Mostrando pra vocês. Aqui o banheiro, que ainda falta pra limpar também. E mostrando o lixo que eu tirei só do meu quarto e da sala aí, ó. Ó, tô mostrando pra vocês aí. E a bagunça que está na cozinha. E hoje, gente, eu vou fazer diferente. Eu vou logo limpar aqui, essa louça, né? Da cozinha. Porque eu não fiz almoço. Almoço, então, tinha muita louça suja. E aí eu pedi pra minha filha, né? A mais velha, fazer um arroz. E fazer o molhinho, né? De salsicha, que é coisa rápida mesmo pra elas almoçar. Enquanto eu ia lavando essa louça aí. Porque se eu fosse parar pra fazer almoço e tudo, enfim. Ia demorar muito. E como eu já ensinei a ela como é que faz as coisas tudo direitinho. Então, ela já sabe, viu? É, não se preocupe não. Ela tem 13 anos já, então... E muita gente me julga falando... Ah, sua filha mais velha já tá bem grandinha. Já pode te ajudar. Então, ela me ajuda, viu? E muito. Só que nem tudo eu mostro aqui pra vocês, né? E quando eu tô dando faxina, eu gosto de eu mesma limpar. Fazer minhas coisas pra vocês verem tudo direitinho. Porque quando a gente manda a criança fazer, minha gente... É, não faz do nosso jeito, né? Não faz direito. Então, eu pedi ali pra ela fazer um arroz. Aí, ela botou o arroz no fogo. Faz tudo direitinho. Tritura alho. Faz tudo direitinho, sabe? Porque eu já ensinei várias vezes. E assim, a criança tem que aprender, né? Tem que aprender porque a gente não sabe dia de amanhã. E nem sempre a gente vai tá com elas. Então, é isso. Aí, ela tinha picado ali toda a salsicha. Tava fazendo molhinho ali dela. E eu fui ali, minha gente, limpar essas louças e lavar. Porque se eu fosse juntar com as louças do almoço... Porque aí, já tava com a louça da janta, com a louça do café da manhã. Enfim, se fosse juntar com as louças do almoço. E fora que não tinha mais nem prato limpo, né? Pra elas comerem. E aí, então, eu fui logo limpar aí. Esses pratos, essas louças. Limpar logo essa pia. Limpei a pia aí que vocês viram, né? Tirei esse escorredor aí. Limpei ali também. E limpei ele todo direitinho, né? Aí, tô terminando de lavar ali a louça, gente. Enquanto ela faz a comida. Pra mim, já ir direto lavar o banheiro, né? Porque, assim... Essa casa é muito grande. Eu juro pra vocês. Que, assim... Eu não sei se eu ainda quero casa de mãe não, viu? Porque, minha gente, suja muito. É muita bagunça pra uma pessoa só limpar. Tudo bem que todo mundo que tá dentro da casa tem que ajudar a limpar e tudo. Meu marido, gente... Ele odeia bagunça. Quando ele tá em casa... Ele... Às vezes eu acordo, ele já fez um monte de coisa. Já lavou banheiro. Já passou pano em casa. Já limpou o quintal. Já fez tudo. Mas, assim, gente... Ele trabalha, né? Ele trabalha. Ele sai cedo de casa. Chega, às vezes, à noite. Tem dia que ele trabalha duas vezes no dia. Então, assim... Eu também não posso estar... Como posso dizer? Esperando muito dele, né? Porque ele já faz a parte dele. Trabalhando fora. Tudo bem que... Aqui no YouTube também é meu trabalho. Eu gravo pra vocês. É... É meu trabalho aqui no YouTube. Entendeu? Mas, assim... Eu não posso ficar cobrando muito ele. Porque ele também... Lá no trabalho dele, gente... Ele trabalha muito pesado, viu? E aí... É... No dia que ele tá, assim... De folga, essas coisas... Ele ainda me ajuda muito. Então, é... Minha filha também... Quando tá em casa... Ela estuda de manhã. Ela chega à tarde. Então, quando ela tá em casa... Eu peço sempre a ajuda dela. Reclamando. Reclama. Ela reclama, mas ela me ajuda. Entendeu? Porque vocês sabem, gente... Adolescência... Olha... É a pior fase que existe. A gente acha que as crianças dão trabalho quando tá pequeno. Dá trabalho quando tá pequeno. Mas, quando entra na parte da adolescência... Nossa, Deus. Ah, e eu falei pra vocês que ela tinha 13 anos, né? Agora que eu lembrei. Ela não tem 13, não. Ela tem 14. Ano que vem ela já vai fazer 15. Então, vocês pensam aí numa fase que é bem complicada pra mim. Entendeu? Eu sou mãe de 4 meninas. Meninas. Todas meninas. Tudo bem que menino também dá trabalho. Mas, enfim... É... Ela me ajuda. Reclamando. Do jeitinho dela. Faz. Mas, fazer o que? A vida da gente, né? A gente faz o que a gente pode. Dá. Tenta. Dá o nosso melhor. E é isso, gente. Aí, vim aqui pro banheiro. É... Lavar logo esse banheiro aqui, né? Pra poder... É... Eu finalizei lá a louça todinha. Limpei lá a louça. Enquanto ela terminava de fazer a comida. E elas almoçavam. É... Aí, eu vim logo limpar aqui o banheiro. Pra poder... Depois eu ir logo pro quarto delas. Porque, como eu falei pra vocês, né? Minha gente. Eu não posso demorar muito. Porque... É... Eu tenho que soltar esse vídeo ainda hoje pra vocês. Então, assim... Pra vocês aí, tá passando tudo bem rapidinho. Só que, gente... A realidade é totalmente diferente. Por trás das câmeras, viu? Eu demoro muito pra gravar um vídeo pra vocês. Muito, muito, muito. E, às vezes, eu ainda fico com medo de vocês, assim... Não assistir o vídeo. Porque o vídeo fica muito grande. Entendeu? E aí, é tudo uma preocupação. Eu me preocupo com tudo. Se vocês vão gostar do vídeo. É assim... É tudo um conjunto, sabe, minha gente? E eu faço tudo sozinha também. Eu que gravo meus vídeos. Eu que edito. Eu que faço minhas capas. Então, assim... Pra mim, é muita correria. Ainda mais... Eu não gosto, assim, de postar vídeo. Muito longe. Eu gosto de postar vídeo, assim... Tipo, em tempo real mesmo pra vocês. Entendeu? O que eu tô fazendo ali naquele dia. Eu já gosto de gravar. Depois, tirar um tempinho no mesmo dia. Já logo ia editar e soltar pra vocês. Porque eu gosto que vocês vejam as coisas em tempo real. E aí, pra uma pessoa só, é muita coisa, né? E, por enquanto, ainda não tenho condições de estar pagando editor. Essas coisas, gente, pra fazer capa pra mim. Porque esse dinheiro eu já invisto aqui dentro de casa, né? Comprando as coisas pra minha filha. Pra minhas filhas. E comprando minhas coisinhas, gente. Então, eu tenho que fazer tudo sozinha. Então, é isso. Então, a vida do... Do youtuber não é fácil, tá bom? Mas eu sou muito grata a vocês, gente. Sou muito grata mesmo. A todos vocês que estão aqui comigo, que assistem meu vídeo. Eu não me canso de falar isso, não. Vocês já devem estar enjoados de ouvir isso, né? Mas, enfim. É minha realidade. Minha casa é desse jeito mesmo, entendeu? Suja mesmo. E eu não tenho o que fazer. Porque... É assim mesmo. Aí, eu tô limpando ali a pia. Às vezes, eu fico até sem argumentos, né? Pra falar pra vocês. Mas, enfim. É isso. Tô limpando ali a pia. Ali, gente. Eu não posso jogar água, né? Porque esse armáriozinho aí é MDF. Então, se eu jogar água aí, minha filha. No outro dia, pode jogar ele já direto no lixo. Enquanto isso, as outras meninas menores estão, né? Pintando o set ali, correndo de um lado pro outro. E a mais velha tá ali de olho nelas. Porque todos... Vocês não escutam porque eu tiro o áudio. Mas, toda hora eu fico falando. Bia, olha as meninas. Bia, não deixa as meninas tá fazendo isso. Bia, não deixa aquilo. Então... Como é um vídeo narrado, vocês não escutam. Mas... É isso. Eu vou deixar aqui, gente. Vocês com uma musiquinha, tá bom? Enquanto eu termino aí de lavar o banheiro. E já, já, eu volto com vocês. Aí, enfim, gente. Finalizei ali o banheiro, né? Aí, vim aqui direto pro quarto delas. Ver essas roupas ali, praticamente, estavam todas sujas. É... Que tava aí em cima da cama. Aí, eu recolhi, botei lá pro quintal, né? Pra lavanderia, pra lavar. E já tem um monte de roupa suja. Então, essa semana, eu já tenho que lavar roupa também. Pra não acumular. Deixar muita acumulada. Porque já tem bastante. Aí, enfim, tirei o tal que tava ali. E fui logo varrer esse... Esse pedaço ali, né? Porque eu vou tirar as coisas ali de cima do... Daquele rackzinho ali, né, minha gente? Pra poder... É... Eu limpar ele depois. Passar um pano com veja também. Deixar ele limpinho. E aí, é... Tô tirando tudo dali. Pra me afastar... Olha só atrás do rack, como é que tá. Até dar um zoom aqui pra você, ó. Só papel. Quando eu falo pra vocês que eu tô pra montar... Vocês não acreditam. Quem estiver precisando de livros, assim... É só entrar em contato comigo. Porque eu tenho pronta a entrega aqui todos os dias, viu? Não é só uma vez na semana, não. Assim que precisar, é só entrar em contato. Porque eu já mando automaticamente. Porque de tanto papel que tem... Vocês não tem noção, não. Isso é. Porque eu só afastei o rack ali, né? Só afastei o rack. Imagina debaixo da cama. Aí, enfim. Fui lavando ali. Já joguei cloro, sabão líquido também. Joguei água também. Peguei o pano. Encharquei ele de água. E joguei ali pra me lavar essa parte ali. Pra sair mais a sujeira, né? Aí já vim com o pano aí... É... Tirando o sabão. Pra depois eu ir trocar a água. Pra poder jogar o desinfetante. E de olho aqui. Pra ver se o celular tava gravando, né? Porque... Pra não perder nada, gente. Pra vocês verem tudo. Aí, enfim. Tô tirando ali o sabão. É... Daqui a pouco... Pra ver se... Porque, gente. Eu não queria jogar água no chão direto, né? Pra tirar o sabão. Porque senão ia molhar a base da cama. E aí, vocês já imaginam. Aí, depois fui lá. Troquei a água. Cortei aí pra vocês... Cortei essa parte do vídeo, né? Aí, fui lá. Troquei a água. Tirei mais o sabão. Joguei o desinfetante. Aí, já vim aqui. Tirando o colchão, né? Ali. Botando ali naquela parte que eu tirei pra limpar. Tirei o rack dali também. Onde tava. E... Mudei a posição da cama pra vocês verem, gente. Como é que tava de baixo. Ó. Botei a câmera na mão. O celular, no caso. E tô mostrando pra vocês ali como é que tá. É vasilha. É plástico. É roupa. É bolsa. Enfim. É garfo. É tudo. É tudo, 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 tudo. Aí, depois vem as pessoas aqui me julgar. Nossa. Até depósito e... E... Prato. Colher. Sim, gente. Tem. Tem tudo ali de baixo. Já falei pra vocês. Aqui é um centro de reciclagem. Então, o que você quiser achar, você vai achar aqui dentro. Entendeu? O que eu senti falta lá na cozinha é só vir aqui no quarto delas que eu vou achar. É... Assim, sabe? Eu... Às vezes eu fico assim até sem saber o que fazer. Mas assim, eu poderia esconder isso de vocês? Poderia. Poderia levantar a cama e arrastar o lixo tudo e guardar. Tirar dali. E mostrar tudo limpinho de baixo pra vocês. Mas não, minha gente. Não. Eu mostro aqui a realidade mesmo. Isso aqui é minha vida. Entendeu? Isso aqui é o que elas fazem. Entendeu? Eu não vou mostrar aqui pra vocês uma pessoa que eu não sou. Eu não vou falar, gente. Vamos dar faxina na casa e chegar aqui e mostrar pra vocês. É a casa limpinha. Só fingir que tô limpando, né? Passando um paninho por cima e tudo. É... Aspirando e tudo. Não. Se você não gosta de ver isso, tem vários outros canais aí também aqui dentro do YouTube, da plataforma que mostram coisas totalmente diferentes, entendeu? Tem gente que já mostra a casa praticamente limpa, tudo organizado e fala que vai dar faxina. Então tá tudo bem, entendeu? Tem quem gosta de ver sujeira e tem quem gosta de ver casa arrumada. Assim, eu não vou dizer pra vocês. Eu gosto de ver sujeira? Eu não gosto. Mas é... Não é todo dia que eu limpo que eu dou conta, não. Entendeu? Não é todo dia que eu tiro tudo do lugar pra afastar, pra limpar tudo de baixo. Sim, se eu fizesse isso todo dia, tudo bem. Poderia, né? É... Dar um resultado melhor. Não... É... Poderia não acumular tanto lixo assim. Mas enfim, minha gente. A vida da gente é uma correria só. A gente não vai viver só de casa, de limpar casa, não. De viver de faxina, não. Pelo amor de Deus, né? Tem outras coisas também. A vida é um sopro. Se a gente fosse dedicar só a casa e tudo, daqui a pouco a gente vai se embora e aí? Não aproveitou nada, entendeu? Então, no dia que eu tenho um tempo que eu quero limpar direitinho, eu venho aqui, limpo. E tá tudo bem também. Tá bom? Cada um com suas coisas. Cada um com sua casa. Cada um com sua mania. E tá tudo bem. Como eu já falei. Se não quiser assistir, não assista. Tem outros vídeos por aí melhores. Do jeito que você... Do jeito que as outras pessoas gostam de assistir, né? No caso, as que vêm julgar aqui. E é isso, gente. Entendeu? A gente também tem que viver um pouquinho. A gente também não é... A gente não é a mercê só de casa, não. De casa, filho, tudo. Mas é isso. Esse vídeo aqui, gente. Eu acho que eu desabafei bastante com vocês, né? Porque eu tava precisando disso. Tava precisando mesmo. Porque todos os vídeos que eu posto, sempre vem gente me julgar. Sempre vem gente falar alguma coisa. Então, é... Assim, eu tô aqui pra mostrar minha realidade pra vocês, tá? Não tenho que esconder nada. É... Esconder as cores de vocês. Omitir alguma coisa, assim. Eu não falo da minha vida pessoal. Vocês nunca me viram aqui falando da minha vida pessoal. Me reclamando de alguma coisa. É porque por trás das câmeras a gente passa por muita coisa. Então, assim... Meu canal, eu não quero trazer problema pra vocês. Entendeu? Eu não quero tá falando de vida pessoal. Porque minha vida não é perfeita. Assim como de muita pessoa... De muita gente. Mas é isso. Vou continuar aqui. Terminando de arrumar o quarto delas. Pra gente ir pra cozinha. Bom, gente. Finalizei lá o quarto. Tô mostrando aqui pra vocês o tanto de lixo que eu tirei do quarto delas, ó. Isso porque outros lixos eu já tinha tirado daí, né? Botar dentro da sacola ali. Mas, enfim. Tem roupa ali pra botar pra lavar. Pedi pra minha filha lavar a louça que tava ali do almoço. Porque as outras eu já tinha lavado. E aí eu vou só arrumar aqui em cima. O fogão também já tá limpo. Porque eu limpei quando eu lavei as louças. Limpar a mesa ali. E lavar o chão no meio, né, minha gente? Porque eu não vou afastar nada do lugar hoje. Porque... O próximo vídeo, gente. Eu quero dar uma faxina geral aqui nessa cozinha. Entendeu? Arrumar esses armários que tá precisando. Ver o que presta, o que não presta dentro pra jogar fora. Enfim. O próximo vídeo eu vou dar um grau aqui na cozinha. Aí fui ali a juntar aquele lixo ali. Ajuntei com a mão mesmo, gente. Porque tava chovendo e eu não ia pra chuva procurar pá que tá lá no quintal. É... Não tá na varanda, tá no quintal, entendeu? Então, ajuntei ali o lixo mesmo com a mão. E foi isso. Aí, como eu tava falando. Eu não ia afastar os móveis do lugar. Porque eu vou dar uma faxina aqui só na cozinha, né? O próximo vídeo vai ser só aqui na cozinha que eu quero organizar esses armários. O armário das compras do mês que eu coloco compra. Tá todo organizadinho, viu, minha gente? Tá limpinho porque eu fiz compra recentemente. Então, ele tá todo limpinho. Mas esse armário aí que tá esses eletro aí, enfim... É... Que fica colher, depósito, essas coisas. Eu tenho que limpar aquele outro ali, daquele lado ali também. Eu tenho que ver o que presta, o que não presta ali embaixo. Pra poder organizar, né? Jogar um monte de coisa fora. Aí fui ali, gente. Botar aqueles pratos ali que minha filha tá lavando. E eu falei pra ela... Aí, enfim, gente. Eu tinha pedido pra ela guardar a louça antes. Mas ela não guardou, né? Aí ela tava colocando os pratos ali em cima da mesa. Aí eu coloquei lá no escorredor. Pra... É... Escorrer a água, a água, né? Que ela tava lavando. Aí fui limpar ali a mesa. Aí, enfim. Pra deixar a mesa limpinha, né? Porque eu vou tirar os eletro de cima do... Do balcão. Pra poder... É... Passar um paninho lá no balcão lá. Mas, basicamente, na cozinha vai ser só isso mesmo, viu, gente? É... Só vou limpar o balcão ali. O fogão já tá limpo. Quando eu der a faxina aqui, completa na cozinha, eu vou limpar as trempas dele. Deixar de molho. É... Vou ter que desparafusar ele pra limpar. Porque tá com muita gordura já. Enfim. No próximo vídeo eu vou mostrar tudinho direitinho pra vocês, tá? Aí eu vou deixar uma musiquinha aqui com vocês. E volto com vocês aqui. Só mostrando o resultado final, tá bom? E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Porque It felt impossible In my bones Like I had blood out of the storm On my own But you came around And we felt a thorn in my soul You guided me out of the storm I found home In your arms of gold 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 I rise from the ashes With pins and patches We carry on I rise from the ashes I heal from your passion My doubts are gone Oh Yeah It felt impossible In my bones Like I had blood out of the storm On my own But you came around And we felt a thorn in my soul You guided me out of the storm I found home In your arms of gold 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 I rise from the ashes With pins and patches We carry on I rise from the ashes I heal from your passion My doubts are gone And I'm cold So cliche I see the sparks you throw My way I know your name is written On everyone's mind Your hope show Is captivating me But don't think that I can See right through that disguise But when you got close to me Close to me You had me falling so hard Baby, hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glasses empty, glass empty How about I get another drink, baby Drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes Bom, gente Mostrando aqui a hora pra vocês Que eu terminei Quatro e doze da tarde, né E aí eu vou mostrar pra vocês agora Como é que ficou a casa Mostrando aqui pra vocês o quarto Ó, ficou organizadinho Ali já tem uma porta do guarda-roupa Meio aberta, né Porque normal por aqui Troquei a cortina Do quarto É, a colcha também O chão tá bem limpinho também Aquela cadeira eu deixei ali mesmo Porque eu tinha colocado ela Pra desocupar a sala, né Pra me limpar Aí aqui na sala Não troquei a cortina Até abri ela um pouquinho Pra clarear mais Pra vocês verem como é que tava aqui dentro Botei essa colcha aí Porque a que eu gosto de colocar Tá suja Tem que lavar Aí limpei a televisão Limpei as plantinhas ali Rack limpinho Barzinho também É, o chão também tá bem limpinho Ó, brilhando E na sala ficou assim, né Aí, tô mostrando pra vocês direitinho Agora eu vou mostrar pra vocês aqui O banheiro Como é que ficou Bem limpinho também Graças a Deus Ó, troquei as toalhas Ah, gente Falta depois eu colocar um tapetinho ali no chão, né Mas depois eu coloco Quando eu terminar aqui Eu vou colocar um tapetinho ali no chão Mas enfim Banheiro limpinho também Graças a Deus É E aqui no banheiro ficou assim Aí foi isso, né No banheiro Aí eu vou mostrar aqui pra vocês O quarto das meninas Como é que ficou Ó Não troquei a cortina delas também, gente Porque Não aqui nesse quarto delas É onde menos pega poeira Aí coloquei ali A conta delas ali Que as gavetas mais Tá quebrada do que Certa, né Não fecha direito Aí elas penduraram Umas bolsas ali A árvore continua ali O rackzinho ficou ali Juntos com a televisão Aí elas colocaram Os tênis dela As sandálias As coisas ali O ventilador ali no chão E aqui ficou assim Desse jeito O chão também tá limpinho Só as fronhas aqui Não é igual, né Porque eu já tô cansada De falar pra vocês Que eu não tenho fronha Do mesmo jeito Eu tenho que comprar Aí aqui na cozinha Eu organizei aqui em cima Não botei pano Porque eu tava Com aquele pano lá, né E aí ele me estressou Eu ia colocar ele de novo Mas aí desisti Botei ele pra lavar A mesa tá limpinha Aqui eu não mexi Nessa parte aqui, né Porque ele tava limpinho também Na próxima faxina A gente vai organizar Aí por aqui tá assim Temos uma panela ali Dentro do Do forninho A pia só tá com Aquelas louças ali Que depois eu vou guardar Na pia só tem um copo Sujo no caso O fogão tá limpo Também que eu lavei E assim A cozinha ficou desse jeito assim Mas No próximo vídeo Na faxina aqui da cozinha A gente vai tirar Tudo do lugar Tá bom, gente? Tudo, tudo, tudo Pra poder Limpar e lavar mesmo Já que na lavanderia Eu lavei tudo também Aquelas caixas ali Foi do aniversário Do meu marido, né Que ainda tá ali Pra entregar Deu o casco de cerveja Aquilo ali É umas peças que ele faz Que ele trabalha com gesso Depois eu mostro pra vocês E aqui as máquinas Cobertinhas Porque pra não ficar Respingando Chuva Mas os panos Tá sujos Viu, minha gente? Que tá em cima É pra lavar também As toalhas E o tempo tá assim Deu uma estiada Na chuva Mas enfim Esse foi o nosso videozinho De hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijão no coração De cada um de vocês E se Deus permite Até o próximo vídeo